Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma rosinha de feltro, que já tinham me pedido lá no grupo. Pra quem não me conhece, eu sou Roserine de Curitiba e tô ensinando bastante coisa legal aí pra decorar a casa, que eu adoro decorar a casa. Gosto de costurar, unir útil ou agradável, decorar a casa. E tô ensinando vocês essa semana, eu tô ensinando a fazer feltro. A pedido das meninas aí do grupo, me pediram algumas coisinhas de feltro aí pra fazer, que eu sei alguma coisa de feltro. Aí tô ensinando lá bastante coisinha interessante de feltro, tá meninas? Já dei aulinhas lá de quadrinho de feltro, Nossa Senhora de Feltro, vou dar da vaquinha e hoje que a gente vai fazer essa aqui, ó, bem facilzinho. Fica aí até o final pra vocês verem como é fácil. Essas rosinhas aqui, ó, que bonitinhas, ó, de feltro, ó, tem uma azul, opa, perdão, deixa eu pegar aqui direitinho. Uma azul, ó, que bonitinha, que é difícil de pegar. Uma amarelinha, uma azul que eu fiz e uma vermelha. Aí eu ensinei três tipos de fazer, eu ensinei no feltro, ensinei no EVA, ó, que legal. Feltro, EVA, que daí você pode pôr no palitinho, colocar dentro de uma garrafinha pra você dar de presente, ó, bem bonitinhas, né, ó. Esse aqui é de EVA, ó, então feltro, EVA e papel. Quem quiser fazer com papelzinho, aprender aí a fazer no papel primeiro, daí depois faz na, até da cor da minha camisa, faz no feltro, no papel, no tecido. Viu que bonitinhas? E essa aqui de feltro, vocês, eu dei a diquinha lá pra fazer, não vou dizer, senão vocês não vão ver o vídeo até o final. Olha o vídeo até o final que eu dei uma diquinha de fazer essas rosas aqui pra que fazer. Aqui eu já dei, ó, pra vocês colocarem no palitinho, dar de presente, colocar de enfeite. E essa aqui de vermelha de feltro, tem mais uma diquinha lá. Veja o vídeo até o final que vocês vão ver aí. Dei três diquinhas aí de como fazer as rosinhas de papel, de EVA e de... De papel, de EVA e de feltro. E a de feltro eu dei uma diquinha aí pra vocês usarem aí numa decoração que vocês gostam aí de usar na cozinha, usar na mesa. Dei uma diquinha lá, então, olhem o vídeo até o final pra vocês saberem. Se vocês não olharem, vocês não vão saber. Mas é bem legal, tá? Compartilhem o vídeo aí com as amigas. Espero que vocês gostem dessa aulinha aí de rosas, que vocês podem aproveitar bastante essas rosinhas aí pra fazer efeitos, colocar onde vocês quiserem, fazer arquinho, colocar no arquinho. Então, corre lá, assiste a aula até o final. Não sai daí que vocês vão ver como é bem facinhozinho de fazer. Três tipos, hein? Papel, EVA e feltro. Então, bora lá assistir, meninas. Espero que vocês gostem. Compartilhem o vídeo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu canal e o grupo lá do Facebook. Tá bom? Beijo! Tchau! Até a próxima aulinha! Beijo! Oi, meninas! Eu vou ensinar vocês a fazer três tipos de rosinhas pequenininhas, tá? De papel, de EVA e de feltro. Todas no mesmo modelinho dessa aqui, ó. Tá? Vou ensinar vocês a fazer. É bem facinho de fazer essa rosinha aqui. Depois você pode pôr no palitinho. Mas eu vou ensinar primeiro a rosinha como que faz. Daí, depois eu vou mostrar pra vocês como é que coloca no palitinho. Tá bom? Pra vocês colocarem a rosinha aí onde vocês quiserem. Num vazinho de garrafa. Tá bom? Eu vou ensinar vocês aqui. Eu até vou pegar minha garrafinha ali que tem as rosinhas pra mostrar pra vocês. Meu molde aqui é uma coisinha de leite. Vou passar aqui, ó. Os três moldes no EVA. Uma tampinha. É uma tampinha de leite. O EVA. Vou ensinar a minha folha de papel sulfite na cor que eu quiser. Amarelo, vermelho. E no feltro. Vou fazer dos três tipos pra vocês verem como é que vai ficar as rosinhas. E no feltro pra vocês verem como é que vai ficar as rosinhas. E no feltro pra vocês verem como é que vai ficar as rosinhas. E no feltro pra vocês verem como é que vai ficar as rosinhas. E no feltro pra vocês verem como é que vai ficar as rosinhas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto